O Louco 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 e também traduzido com default o bobo né ou o louco né então o o louco eu vou falar palavras chaves algumas palavras para você para vocês gravar a palavra gravarem a palavra com a imagem do tarot um tarot que eu indico é o tarot do do eit né riding weight é um tarot que tem imagem ele tem cores então vai ficar fácil você associar a imagem porque uma imagem fala mais como palavras concordam comigo nos arquétipos de imagens símbolos um símbolo fala muita coisa o mago o bruxo para bruxa feiticeiro uma imagem denota muitos significados né ele vem ele é um símbolo que tem a barca muito significado eu quero falar para mim o melhor tarot é o tarot de marcelia pô o tarot de marcelia não tem não tem imagem nenhuma vai ficar para iniciante você tentar ir pelo tarot de marcelia você vai se complicar porque ele não tem ele não tem imagens não tem desenho ele tem algumas figuras né figuras do snipe então você não vai associar um pouco dificultoso o aprendizado eu aconselho qualquer mar qualquer tarot que tenha imagem de figuras vai ser muito muito útil o aprendizado eu não aconselho marcelia porque o marcelia é pontado nos quatro alimentos e você vai ver taças né taças ouro né ouro você vai ver copas né tacinhas né no de pau você vai ver talvez é várias varas né bastões e de espada você vai ver com as espadinhas então você vai associar vai ser muito vai ser muito mais dificultoso você associar principalmente nos arcanos menores né que trabalha bem essas partes de da numerologia né o cartas de cortes né da realeza e e as cartas dos arcanos menores de do as que é um até o 10 ela é pautada nessas dessas nesses elementos né que a representação dos quatro elementos mas os quatro elementos e a carta e a carta da corte né da corte só que cada elemento vai estar representado por por paus que é bastão o ponto pontáculo né moedas que é ouro taças que é né taças espadas né que é mental né então vamos não vamos pensar nisso agora vamos pensar que no ar no por isso que eu indico com o tarot de ueite ele é bem bem prático nesse aspecto escolha qualquer tarot você tem afinidade mas um tarot que tem imagens para facilitar para a sua vida e nós vamos pegar como base o tarot de ueite né então a carta o louco ele fala e outra se você for pegar manuais e livros falando sobre tarot sobre descrição tarot você vai desanimar sabe por que você vai anunciar um texto é um livro cada 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 carta dessa aqui para cada carga dessa que é um livro então quando você começa a ler o o o baco sob a carta o bobo louco você for passar por mago para o mago você já esqueceu tudo o significado aqui do da carta o louco porque você não pode de início de começando os estudos querer achar que você vai confiar no seu cérebro que você vai memorizar e decorar tudo isso e aprender não é só que há um tempo pra você dominar no mínimo no mínimo é o entendimento do das lâminas do tarot você vai no mínimo nessa no mínimo 22 22 a cana dos maiores mas 56 menores 78 cartas são só na verdade são 78 livros se você for aproveitar aprofundar em cada arquétipa são 78 livros não vai guardar sua cabeça de uma hora pra outra entendeu então a dica que eu dou aqui como estudante como é mas eu tenho mais mais menos uns mais de dez anos eu estudo tarot e o que me ajudou muito a dica que eu vou passar pra vocês aqui é você se prender a palavras chaves poucas palavras você vai associar poucas palavras com a carta depois você vai estudar o simbolismo as cores depois você pode aprofundar mais no arquétipo da casa porque se você for estudar a priori primeiro plano o significado de cada carta olhando no manual você vai se fuder e você vai desanimar você vai desistir então a dica chave ou de ouro que eu dou pra esse aprendizado é você se prender a palavras poucas chaves poucas palavras que vão te dar o significado da carta então exemplo a carta o bobo ele fala sobre o bobo ou louco é o herói é cada um de nós são todos nós representa a jornada evolutiva que ele vai passar por todas todos os arcanos né a jornada é cada um de nós né o é o é o neófito né é o iniciante né então a palavra chave que você vai ligar com o bobo você vai ligar o bobo ele é o aprendiz da vida né você pode dar aqui um então o bobo louco é o aprendiz aprendiz da vida é energia do entusiasmo afetivo o ímpeto a imprudência é o constante otimismo é o ser natural o estado natural é o descontraído é leveza né é se veja no desenho que ele não ele tá não tá preocupado ele está andando na beira de um abismo mas ele tá despreocupado com o mundo né ele tá se abrindo para aprender no mundo né então a chaves a chaves é ingênuo um pouco de de sei ser ingênuo sem entusiasta tem um entusiasmo o ímpeto um pouco imprudente o otimismo é o aprendiz da vida o ser natural ser descontraído a leveza na vida levar a vida mais mais leve né a leveza né a leveza da vida a liberta livre né liberdade liberdade então todos isso aqui são palavras chaves para o arquétipo aqui do louco a liberdade essa leveza então é muito mais fácil você guardar o significado de palavras chaves você vai memorizar depois você vai associar com o desenho da carta você vai ficar mais fácil de você decorar aprender fixar mandar esse comando para o seu subconsciente o seu inconsciente quando você tiver fazendo uma leitura jogando as cartas você vai lembrar a carta o bobo louco a o louco ele é imprudente mas ao mesmo tempo ele preza a liberdade preza a leveza livre ele é o aprendiz da vida esse ele é aquele o estagiário da vida sejam sejam sejamos estagiário da vida se abre para a vida né abre um sorriso para se aprender você não sabe algo você vai aprender algo das experiências da vida então essa é o arquétipo do louco né claro que tem pessoas que faça a lei faz a leitura dela no sentido invertido né é só você inverter esses significados quiser uma carta invertida não quer aborda abordar cartas invertida porque aqui já é um assunto mais evoluído mas pra já tirando a dúvida cartas invertidas você vai inverter o significado dela na posição direta né então se você é aprendiz da vida então você tá em sai invertido se você não tá aberto para as experiências da vida se é leveza então você é uma pessoa carrancuda pesado se você preza para a liberdade então invertido você aprisionamento então essa é a chave para você inverter mas eu costumo fazer leituras de tarô só com cartas no sentido só não gosto de usar a parte de inversa da carta então fica isso para cada tarólogo cada cartomante vai desenvolver seu método e suas tiragens né o que eu estou faltando aqui é você memorizar a carta memorizar a carta com poucas palavras que aí você vai associar seu aprendizado vai ser muito mais rápido depois que você aprender o básico você pode se focar nas cores você pode se focar no simbolismo da carta e pode se aprofundar na origem da carta então são três níveis de aprofundamento não adianta você ler um texto sobre uma carta você vai aprender porra nenhuma então se pegue a imagem da carta pegue a imagem da carta você pode imprimir na internet então imprimas na internet recorte imprima recorte colhe no caderno e faça a anotação que eu tô falando tô falando faça uma anotação de palavras chaves que aí você vai você vai associar as palavras chave mais a imagem então o que tá em pauta aqui e a gente somar as palavras chaves e a gente somar as palavras chaves mais a figura da carta então você vai associar o mago o louco aprendiz da vida louco leveza louco liberdade louco livre liberdade louco imprudência pode dar imprudência né louco ímpeto louco ser ingênuo entendeu a manha entendeu a maldade entendeu é assim que você vai aprender tarô é assim que você vai ter o começo da sua caminhada no tarô tá tá então nós vimos aqui o o significado aqui do beleza vamos aqui será que depois ele não bom vamos ver aqui outra carta aqui recortar aqui pra gente colocar lá bom a carta a lâmina 1 que lá nós adotamos o louco como a carta 0 né aqui nós vamos adotar como 1 1 é o mago o mago o mago o mago ou o magista né então o mago ele é a persistência né ele pode ser o princípio criativo então cri a ti vi idade o princípio criativo a criatividade pode ser a persistência as habilidades né as habilidades né as habilidades nossas habilidades pode ser a concentração dos objetivos né a manipulação da realidade né a manipulação da realidade né manipular a realidade que é a função do mago né manipulação da realidade né o mago ele é o pai espiritual né ele é a energia superior energias superiores né é o arquétipo né o mago ele é o pai espiritual né do pai espiritual então o mago é o pai espiritual é o pai espiritual é o pai espiritual espiritual o mago você pode lembrar de persistência o mago você pode lembrar de persistência princípio criativo habilidades de concretização concentração dos objetivos atingir um objetivo focar então o mago ele tem um domínio dos quatro elementos né ele tem um domínio ele tem um domínio bastão aqui na mesa né você pode ver que tem um bastão aqui o bastão o p o pentáculo a taça e a espada né então e ele tem aqui o símbolo do infinito né na que é a coligação com a espiritualidade né e aqui ele tem o domínio do ó macro cosmo e micro cosmo só que lembra bem aquela figura do aqui seria o universo né o todo né o universo o infinito né e aqui nós temos os quatro elementos né os quatro os quatro elementos aqui né que é o o o ouros né que é o o o pantáculo pentáculo temos aqui o o paus o bastão né temos a taça a água e temos a espada né e temos a espada né que é ligada ao a terra pantáculos moedas a terra paus fogo né taça taça espada ar então é o domínio dos quatro elementos é o significado do oculto do do pentagrama né é o é o espírito né que vai dominar que vai dominar os quatro elementos né que vai dominar os quatro elementos né entendeu terra fogo água e ar então você é o manipulador da sua realidade né é o você busca o entendimento o entendimento da sua realidade para concretizar os seus objetivos até a faca e o queijo para plasmar a sua realidade é a sua habilidade as suas habilidades dons talentos sua criatividade pai espiritual que nos guia nosso nossa centelha divina né nossa nós somos na verdade deus tendo uma experiência nos multiversos nos vários planos de realidade somos a mesma essência da mesma centelha criadora de um todo universal de uma mente expansiva universal que muitos chamam de deus mas que na verdade é um polo de energia que tudo plasma e tudo cria tudo da vida tudo expande e nós somos na verdade uma fração mínima dele vivendo as experiências em vários planos e vários universos vários planetas e várias dimensões multiversos então somos feito de energia e saímos de uma fonte universal de um todo universal de uma criação que a gente não tem muita compreensão do que é e que as pessoas chamam de deus né colocar o nome de deus de grande arquiteto do universo de mente inteligência inteligível universal de um universo de natureza então é uma energia que tudo cria tudo plasma e nós somos uma fração dessa dessa energia desse todo universal que tem o poder também de manipular de criar por isso que rituais funcionam Porque quando o mago faz uma manipulação de energias, ele consegue criar uma realidade, né? Nem que seja diminuta no seu microcosmo, ele consegue criar uma realidade. Então, quando você ouvir falar da carta do mago, você coloca na sua mente princípios criativos, habilidade, objetivos, manipulação. Energias, né? Você tem a faca e o queijo para poder manipular essas energias. Eu acabei me estendendo aqui no simbolismo da carta. Mas o mais importante é vocês prenderem aqui nas palavras-chave, né? Que é princípio de criatividade, criatividade, criativo, criação, habilidade, objetivos e manipular sua realidade. O tarô é bem gostoso de você trabalhar, sem entender. Depois você vai se aprofundando nos arquétipos. É muito interessante. Beleza. Se nós temos aqui o Pai espiritual... Temos a Papisa, né? Papisa... Papisa... Ou... Sacerdotisa... Essa caneta aqui é uma hora engrossa, uma hora fina... Então, ela é a Mãe espiritual. Se o Mago é o Pai espiritual... Ela é a Mãe espiritual. É a nossa Mãe espiritual. O Arquétipo, em forma de Arquétipos, né? O Arquétipo é um símbolo que vai denotar significados. O Arquétipo é o Sol. O Sol que brilha, é poder, é calor, é vida. E a Papisa, a Sacerdotisa, é a Mãe espiritual. O Arquétipo da Mãe espiritual. É o feminino que nos coliga ao espiritual. Então, quando nós vamos aparecer a carta da Papisa, Sacerdotisa... Ela está falando, basicamente, de intuição. Intuição, poder feminino, receptivo, ocultismo, sigilo, forças ocultas... Sabedoria da Energia Feminina, né? Basicamente, está falando de todos os... In, aspecto In, né? Que é um aspecto feminino, uma força... Né? Feminina, né? Perceba que aqui tem alguns... Algumas representações... Representações, é que você pode olhar aqui a Lua, aqui embaixo, ó. Então, a Lua é um arquétipo feminino, né? Muitas deusas são ligadas à Lua, né? Artemis, Diana, Selene... Né? Écate... São deusas ligadas à energia da Lua, aqui, ó. Pode ver que ela também está com um livro sagrado, aqui, ó. Torá... E as colunas da... Da Árvore da Vida, lá, né? Ou... Do arquétipo lá... Do... Da maçonaria, né? De Boaz e Jaquim, né? São as colunas do templo, né? Então, perceba que quando se fala da papisa, sacerdotisa... Vocês estão falando da mãe espiritual... Forma de um arquétipo da mãe espiritual... E as palavras que você tem que guardar é... Intuição, poder, feminino, força aí... In... Receptividade... Né? Nutrição... Intuição, poder feminino... Bem... bem tranquilo... Vamos para... Vamos para... Vamos para o terceiro... Que é a Imperatriz... A Imperatriz seria a Mãe Terrena... É a Mãe... É o arquétipo da Mãe Terrena, né? Então, quando nós falamos da Imperatriz... Podemos falar... Como palavra-chave... Conquistas, né? Conquistas... Prosperidade... Progresso... Criatividade... Nutrição... Gravidez... Realização... Sensualidade... São todos arquétipos... Ligados a essa... Carta Imperatriz aqui... Então, perceba... Que são poucas palavras... Que vai te dar... Uma fácil... Interpretação... Você olhou para a carta... Você vai lembrar... Conquistas... Prosperidade... Criatividade... Gravidez... Nutrição... Realização... Entendeu? São palavras ligadas a esse aspecto... Nenhum aspecto aqui... Que nem tem... A parte da... Do dinheiro financeiro... Que é o Vênus... Ó... O amor... Ó... Vênus... Aqui, né? A própria... Imagem da... Da... Gravidez... Né? Da Imperatriz... Nutrição... A gravidez... Né? E o próprio arquétipo de... De... De Vênus... Que dá a parte financeira... Dá o amor, né? Finanças... Finanças... Amor... Ligada a... Deusas... É... Venusiana, né? Né? Parte de terra... O arquétipo de touro... O arquétipo de touro, né? Touro e o signo de libra... Né? Ligado a aspecto de amor... De nutrição... De finanças... De finanças... Pois que está... Todos esses arquétipos... Esses símbolos... Estão contidos dentro dessa carta... Mas... Fique-se em conquistas... Prosperidades... Criatividade... Nutrição... Gravidez... Conquistas... Ascensão... Progresso... Realização... Sensualidade... Dessa... Arquétipo... Dessa... Mãe... Material... Aqui... Mãe... Terrena... Da... Energia... Material... Próximo... É o 4... Próximo... O Imperador... Né? O próximo... Tá ligado a energia do número 4... Aqui... Né? O 4... É o Imperador... O Imperador... É o nosso Pai Terreno... Né? O arquétipo do Pai Terreno... É a energia material... O Imperador... Nós podemos usar como palavra-chave... O domínio... Né? O domínio... O poder... A estrutura... É o domínio... A soberania... O poder... A estrutura... A determinação... Determinar normas... Né? Normas... Organização... Então... Todo aspecto ligado a... Tem a energia material... Né? É uma carta muito ligada... Aos... Aos... Aos princípios... Do signo de Ares... Né? Podemos olhar aqui... No trono... No trono aqui... O carneiro... Né? A própria cor vermelha... Né? A cor vermelha do... Do manto... Outro simbolismo... Simbolismo aqui... Né? Do número 4... Né? Que é o quadrado... Que tem a ver com o lado material... Mas basicamente... Imperador é domínio... Poder... Estrutura... Normas... Conquistas materiais... Organização... É... Gerenciar... Esses aspectos... É... Bom... A carta de número 5... É conhecida como... O Papa... Ou O... E... E... Erofante... O Papa... O Papa... O Erofante... O Papa... O Erofante... Ele é o arquétipo... Ligado aos nossos professores... Né? Aos nossos... Aos nossos professores... Né? Mestres... Mentores... Mentores... Né? Orientadores... Orientadores... Ou... Então... São todos arquétipos ligados... A essa carta... Né? Né? Mas... Também... O Papa... Você pode... Colocar... Como estado de paz... Estado de paz... Espiritualidade... Espiritualidade... Paz... Tradição... Mentor... Mentor... Ajuda... Espiritual... Anjos... Arcanjos... Ou... Outros... Espíritos... Então... É o arquétipo... De sabedoria... De ensinamento... De orientação... Então... É o arquétipo... De ensinamento... É... Deixa eu ver... Como é que está aqui... O tempo... Quarenta minutos... Já tinha falado... Agora... Próximo... É os amantes... Os amantes... Aqui... Próximo... É os amantes... Então... Os amantes... Então... Os amantes... 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 Duas pessoas, né? Mas também, ele tá ligado à ideia do amor. Tá ligado também em relacionamentos, né? Relacionamentos, parcerias, não quer dizer que seja só um relacionamento amoroso, uma parceria. Uma parceria, por exemplo, né? Tá ligado a decisões, né? Decisões. Casal. Desejo. Discernimento. 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 Então, todas essas palavras... Estão ligadas ao arquétipo dessa carta. Tá? Dos amantes ou enamorados. Quase sempre relacionada a questões de amor, relacionamentos e decisões casais. Ok? Ok? Obrigado. Então temos aqui a carta O Carro. Aqui fala também de um aspecto, um arquétipo de se lançar, se lançar na vida. Fala sobre mudanças, novos caminhos, sucesso, triunfo. Triunfo, sucesso nos objetivos, falar de rédeas da vida, tomar conta das rédeas da vida. Domínio da vida, controle da sua vida, seu triunfo, seu sucesso, depende do controle que você dá na sua vida. Então esse é o arquétipo que está ligado à energia do carro. Então são palavras triunfo, sucesso, novos caminhos, mudanças, se lançar na vida, rédeas. Abrir caminhos, né? Talvez você saia da casa dos seus pais, montar sua própria casa, então isso tudo é um arquétipo ligado ao carro. Então vamos lá. 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 Vamos falar aqui da força. Muitos baralhos, muitos tarôs, a força e a justiça estão invertidos, mas você acha que depende do tarô que você pegar. Então aqui eu vou colocar como nós encontramos no tarô de weight. A força, ele fala sobre a força de vontade. A força de vontade, a força interna, ou a força interior. Fala sobre a força, então as palavras aqui é força, né? Força, amor próprio, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Tomar o controle da sua vida, né? Mexer com as energias mais sutis. É o domínio das energias sutis, né? Sutil. Verso. Primitivo. Primitivo. É o divino. A nossa parte mais divina, animalesca. Então é você usar o poder da energia espiritual, sutil, sob o controle dos nossos instintos mais primitivos, animalescos. É a nossa força de intuição. Nossa força espiritual, nossa força interna. Então é o uso da força de vontade do seu autocontrole, né? O seu autocontrole para com essas forças aí, entendeu? As forças que nos rodeia, as forças espirituais, telúricas, as forças cósmicas. É saber fazer o uso de uma inteligência sutil espiritual. Você não precisar usar força bruta. Você usar inteligência, né? Que é inteligência, né? Versos força bruta. Você tem esse controle do uso sutil das suas energias, né? Versos a força bruta. Então, na vez precisa de força bruta, tem situações que você vai precisar de força bruta. Mas essa carta força fala para você usar a inteligência espiritual, emocional, a força interna, o princípio sutil, o princípio divino, a força do seu próprio autoconhecimento, o seu próprio autoconhecimento, a sua sabedoria e do seu amor próprio. Tchau. E aí Carta 9 é o Eremita O Eremita ele vê com dizer Conheça a ti mesmo, aquela máxima do A ti mesmo Conheça a ti mesmo É o autoconhecimento É o segredo É o sábio Ancião É o sábio Ancião É Cronos É Saturno É o tempo É a reflexão É o segredo É o estudo interior É o isolar Para evoluir Momento de isolamento Conhecimento espiritual Às vezes você se isolar para obter conhecimento Momento de introspecção De reflexão É o próprio senhor do tempo É o próprio Neófito que assume a sua responsabilidade para se iluminar E é o título do meu canal O Neófito do Eremita Por que eu coloquei Neófito do Eremita Neófito porque Neófito é aquele que se inicia a sua jornada Nos estudos Nos mistérios E tendo o Eremita como mentor Então o Neófito do Eremita O Eremita é o nosso mentor Tem que ser o nosso mentor Porque nós precisamos isolar-se Para poder evoluir Na quietude Desenvolver Procurar os segredos O oculto O ocultismo Ser paciente Para obter conhecimento Conhecimento você faz por Estruturas sólidas Você é avançando nos graus dos conhecimentos Você tem que ter tempo Você tem que ter paciência Perseverança Crono Saturno Tempo Sábio Ancião Buscar iluminação Ser senhor ou senhora do seu caminho Conhecer a ti mesmo É aqui onde muitos magos São dominados pelo ego E arrotam muitos saberes Detentores de verdades absolutas Será que ele conhece ele mesmo? Será que você se conhece a si próprio? Será que você chegou no nível do Eremita? Então o Eremita traz todos esses arquétipos Todos esses segredos Próximo é a roda da fortuna É o 10 É a roda da fortuna Roda da fortuna Abreviado aqui Ele fala de fatos cotidianos Fatos Da vida mundana Fatos da vida mundana Da nossa realidade Então ele vai falar Dos altos E baixos da vida De momentos bons Momentos ruins De sorte Sorte Azar De uma hora vai estar Vai estar azar Uma hora você vai estar com menos sorte Uma hora você vai estar com mais sorte Menos azar Vai falar sobre desafios De objetivos De mudanças De realidade De oportunidades Oportunidades De movimento O átomo Tudo está em movimento Entendeu? Tudo Tudo está em movimento Então uma hora Essa roda vai girar Para baixo E uma hora ela vai girar para cima Tem muito a ver com polaridade Com hermetismo De fluxo e refluxo Positivo e negativo Polaridades Fluxo e refluxo Então roda da fortuna Tem a ver com essas partes De altos e baixos da vida Sorte, azar Desafios, objetivos Oportunidades Fatos da vida mundana De movimento O universo Não é fixo Ele vive em vibração Tudo vibra Isso tem a ver com hermetismo Tudo vibra Bom, para o vídeo não ficar muito longo Eu vou dar uma parada Então isso aqui seria o curso Que eu vou lançar Depois aí Os 56 Arcanos Menores Para quem quiser adquirir o curso O curso Na plataforma Online Pois eu vou gravar o restante Aqui dos Dos 56 Arcanos Menores E vou colocar Na minha plataforma Online Quem tiver interesse Vocês já estão vendo A didática A dinâmica Eu vou colocar aqui No Na escola Mago Fraterpaula Vou deixar disponível Esse curso de tarô Do jeito que vocês estão vendo Direto Prático Olhou a lâmina Associa com palavras Chaves Entendeu Basicamente eu vou dividir o curso Em arcano maior Arcanos Menores E Um exemplo de tiragem Uma tiragem Basicamente é isso Basicamente Em Okay In I I I I